Vem comigo! Tudo que a gente aprende Gosta de compartilhar Antes de começar o vídeo Curte aqui e inscreva-se no meu canal Aqui tem muitos amigos Vem todo mundo pra cá A alegria é agora É só chegar pra brincar Você é da nossa turma O César não é nosso lugar Tudo que a gente aprende Gosta de compartilhar Gosta de compartilhar Vem todo mundo pra cá Olha esse mapa Brinque mais com a César Olha que coisa legal Isso que eu já vi Olha Isso Os cabelos E as roupas Que legal Deu um cabelo aqui Que legal Olá pessoal Hoje eu estou aqui com o livro da Vila Sésamo E também esse livro Aprende formas Muitas formas Um retângulo Um triângulo Um diamante Um círculo Todas essas coisas Nós vamos ler esse livro bem legal Da Vila Sésamo Passeando pelas formas Sésamo Brinque mais com a Césamo Vamos ler Juntos Legal Que livro bacana é esse Olha aqui Vila Sésamo Vem esse menino aqui É Ela Aqui são os personagens da Vila Sésamo E o nome do livro E o nome do livro como que é Que nome é esse Davi Assef Davi Assef Passeando Pelas formas Pelas formas Ótimo Olha aí Olha o Elmo aqui O Elmo está segurando seu nome Olha Você está de vermelho igual o Elmo Que legal Aqui o Elmo abraçado com o Davi Oi Elmo Diz Davi Chegando na Vila Sésamo Muito feliz Sabendo que esse seria um dia muito divertido Aqui é a Vila Sésamo Que linda Oi Davi Que bom ter você aqui com a gente Diz Elmo Empolgado Temos coisas incríveis para te mostrar O que será que esse Elmo vai te mostrar, hein? É O que será? É muito legal passear Porque podemos observar o mundo Quando estamos prestando atenção Podemos enxergar outras coisas Continua Elmo Olha só Sabe o que é aquilo ali? Aquilo são formas As bolas têm forma de círculo Aqui, filho Qual bola dessa que você tem? Essa Bola de futebol Bola de futebol é o quê? É para jogar Para jogar E que forma que ela tem? Senão a gente não ia conseguir jogar Círculo Porque ela tem que chutar Porque ela tem que chutar Ela tem que rolar Isso mesmo Que legal, Elmo Então todas essas bolas são círculos Concluiu Davi Da via Cef Logo ao lado de Elmo E da via Cef Surge Come Come Que diz Oh, come come Adora círculo E sabe por quê? Porque ele é redondo E me lembra um grande Delicioso Biscoito Biscoito Olha os biscoitos Ah Come come Adora biscoito Não é filho Imagina se todos os círculos do mundo Fossem biscoitos Poderia comer todos os semáforos Bolas Ixi Quer comer tudo Come come Não é gloso, hein? Diz come Come pensativo Hum E até alguns relógios Completa Davi a Cef Ai Tem relógio Ele quer comer Filho Davi falou Elma e Davi a Cef Caem na risada E logo come come Vai até a padaria Para atacar o quê? Alguns Biscoitos Biscoitos Hum Ainda temos várias formas Para descobrir Diz Elma Apontando para a janela De uma casa Aquilo ali é um Quadrado Aqui é a janela Essa janela aqui é quadrada Porque tem quatro lados iguais Não é? Pergunta Davi a Cef Isso Assim como essa caixa Responde Elma Aqui a caixa Essa caixa também é quadrada Não é? Vem que essa daqui Que apareceu aqui? A Ebi A Ebi Verdade Então as marcações Da amarelinha Também são quadrados Concluiu Davi a Cef Sim Você está certo A amarelinha Tem vários quadrados Diz Elma Aqui a amarelinha Você gosta de pular amarelinha? Gosta? Tem vários quadrados também Continuando o passeio Eles avistam Oscar Olá Elma Diz Davi a Cef A placa no lixo do Oscar Também é um quadrado Olha lá Não é um quadrado aqui? É É mesmo Davi a Cef Concorda Elma Elma e Davi a Cef Decidem tomar um sorvete Enquanto observam a praça As formas geométricas Estão por todo lugar Davi a Cef Diz Elma Olha aqui ó Então enquanto a gente observa A gente vai vendo as formas Não é? Que forma é essa daqui Que apareceu aqui? Você sabe? Hum? Três lados iguais? Tri? Triângulo Como que é? Triângulo 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 Tem um instrumento também Chamado triângulo Tá vendo? A casquinha aqui ó Tá vendo? Tem vários A árvore ali também Triângulo Davi a Cef Você sabia que triângulos São formas com Três lados Fonte agudos? Pergunta Elma Nossa Então a casquinha Do meu sorvete É um triângulo E aquela placa ali também Diz Davi a Cef Apontando para Uma das placas da rua Isso mesmo São triângulos Diz Elma Aqui ó Essa daqui Tá uma placa de trânsito Dê a preferência Ela é um triângulo Tá vendo? A chaminé aqui ó Tá vendo? Outro triângulo Tem mais algum aqui Para a gente achar? Ah Galvão e da parte Ah Sabe quem é esse? O Garibaldo Garibaldo Vem andando Do outro lado da rua Enquanto come Um pedaço de melancia Olá pessoal Ué Garibaldo Fala igual a você Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal Olá pessoal Diz o Garibaldo Olha só Elma O pedaço de melancia Do Garibaldo Também é um triângulo Diz Davi a Cef Aqui Verdade Né? Muito bem Muito bem É isso mesmo E é um triângulo Bem delicioso Hummm Diz Garibaldo A bola é um círculo A janela é um quadrado E a casquinha do sorvete É um triângulo Diz Davi a Cef Você aprendeu bem rápido Davi a Cef Parabéns Diz Elma Aqui ó Aqui tem a O objeto e a forma O objeto e a forma O objeto e a forma A bola e o círculo A janela e o quadrado A casquinha e o Triângulo Triângulo Mesmo Foi muito divertido Aprender sobre círculos Quadrados e triângulos Eu amo as formas Diz Davi a Cef Animado A gente te espera Para uma nova aventura aqui Se despede Elma Até mais Fala até mais para eles Até mais Olha para a galera toda aqui Junte cada objeto A sua forma Então junta filho A bola vai aonde Vai escasso o dedinho Isso A bola no círculo O que mais? A caixa no quadrado Isso A caixa no quadrado Ai O triângulo com o triângulo Muito bem Davi a Cef É você e o Elma Muito divertido esse livro Você gostou? É O que tem aí do seu lado? Tem umas formas aí também? É Ah é? Mostra que ele está com os arregos O que é isso aí? O que são essas formas? Círculo Círculo Isso aqui é um limão? Aham Olha o limão Tem forma de círculo O que mais tem aí do seu lado? Olha O que é isso aqui? Uma lozinha Uma lozinha Ela tem forma de que? De Retângulo Tem forma de retângulo E esse caminhão? Esse caminhão Tem forma de que também? De retângulo também Que legal A gente podia fazer umas formas aqui E vamos fazer? Vamos Primeiro o círculo Então faz um círculo aí E solte Olha Um círculo O que mais nós vamos fazer de forma? Posso adivinhar que forma é essa? Hã? Quadrado Eu aceito Gostou do vídeo, amiguinhos? Cuide aqui Inscreva-se no meu canal Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto